Lambo, Lamborghini, meu sonho é uma Lamborghini toda preta Com vidros e escuro, huracã, eu não sou o cara de chorar Por minha ceia diz que não tô nem aí Amo jogar GTA V e se eu quero uma coisa eu luto por ela E não desisto, amo tomar minha jet Amo carros, minha bicicleta tem as brilhantes Aros 20, estourei com a gangue da Nike Ou, quem sabe eu consigo uma Lamborghini toda preta Huracã é meu sonho, ou, sonhos não devemos desistir E seguir Eu não sou de chorar por mina Amo carros, me amarro em joias Na escola nunca deixo de estudar Nessa vida a gente tem que percorrer um longo caminho E tentar, e lutar pelo que a gente quer Amo tomar energia, na verdade chamo de liana Sempre gravo e regravo minhas músicas Tenho um tênis da Nike todo branco Eu me amarro em calças jeans Todo dia posto fotos no Instagram Tenho muitas redes sociais, minha bicicleta tem as brilhantes E aí